Perceber as necessidades e principais dificuldades de crescimento dos empresários foi o objetivo da ação de campanha que Rui Rio realizou na Trofa com uma visita à Associação Empresarial de Baixo Ave. Acompanhado por Sérgio Humberto, candidato da coligação Unidos pela Trofa à Câmara Municipal, o líder social-democrata reuniu com a direção da EBA e saiu com uma certeza. Na ótica dos associados, de todas estas empresas que são aqui associadas, são as principais dificuldades. Diversas, como é evidente. Não escapou aquilo que eu tive oportunidade de dizer ontem ou anteontem, referir ontem ou anteontem, a dificuldade em arranjar mão de obra, por diversas razões, mas entre elas também a situação que eu já referi. Ou seja, que as pessoas, muitas pessoas que estão com apoios sociais, se acomodam e depois é-lhes oferecido emprego, não aceitam o emprego, continuam acomodados nos apoios sociais. Os apoios sociais são uma base fundamental do Estado Social, que todos nós queremos, mas não podem servir de incentivo para as pessoas não funcionarem e ajudar até a atrasar a economia numa sociedade, numa economia que já tem falta de mão de obra por natureza, até pelo problema demográfico que temos. Ainda há por causa de uma situação de que alguém, a quem foi oferecido um emprego, e disse que não podia, porque não tinha a viatura própria e o local de trabalho era 500 metros à frente do seu local de residência, isto não pode ser. Numa ação de campanha sem discursos e só com declarações do líder do partido à comunicação social no final da reunião, ficou-se a saber que para Rui Rio, obras como uma estrada e uma ponte, como aquelas que o governo anunciou para a variante da Estrada Nacional 14, não impactam positivamente o futuro da indústria. Se nós queremos relançar a economia, se nós queremos ter mais emprego, se nós queremos ter melhor emprego, portanto melhor, é mais bem pago e melhor, de melhor qualidade, nós temos naturalmente de apoiar o tecido empresarial à sua reindustrialização. Se esse apoio é escasso, se nós damos a prioridade em larga medida às obras públicas, e não estou a dizer que elas não são úteis, mas nós temos de fazer escolhas, e a escolha tem de ser o futuro, não pode ser o presente. O presente é obra pública, uma estrada a uma ponte dá mais votos, rapidamente. Pois está bem, mas para que é que isso serve quando comparado com o futuro? No futuro, se nós reequiparmos, assim se pode dizer, a economia portuguesa, e ela for mais competitiva, nós num horizonte 3, 4, 5, 6 anos, nós somos um país mais rico. Rui Rio considera ainda relevante reduzir a carga fiscal sobre o trabalho, que aumenta as despesas que as empresas têm por cada trabalhador, e sugere uma AICEP mais atuante no apoio à internacionalização.